Resultado da Mega Sena de hoje, dia 25 de 5 de 2022. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte na Avenida Paulista em São Paulo. E se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários e vamos para o sorteio. 11, 14, 36, 41, 54 e 59. Uma boa sorte para todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho